O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, de agosto, foi antecipado. Em vez do dia 18, os pagamentos vão começar no dia 9. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A partir de agosto, a parcela mínima do benefício passa de R$ 400 para R$ 600. O calendário de setembro a dezembro está mantido, com pagamentos nos últimos 10 dias úteis de cada mês.